Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Então, hoje a gente vai falar sobre escala de marcha, a gente vai utilizar esse Audi RS7 como exemplo. Você vai ver que é bem simples esse negócio de escala de marcha aqui no Forza, você vai aprender a configurar o seu carro para corrida de circuito, corrida de velocidade, corrida de arrancada. A gente vai ver o máximo que ele consegue trazer para a gente de potência e de velocidade. Mas antes, vamos entender um pouco dessa relação de potência e torque e RPM, que é a rotação do motor do nosso carro. É uma parte um pouquinho complexa, mas você vai ver que depois é bem simples e você vai fazer tudo no seu carro facilmente. Lembrando que hoje é só focado em escala de marcha, mas na descrição já está disponível para você dicas de configuração das outras peças do carro. Então, antes da gente ir para a parte mais simples, a gente está aqui na parte de aprimoramentos do carro para a gente aprender mais os conceitos de torque e potência, beleza? É bem simples. Eu já aprimorei o nosso carro aqui, ele já está pronto em questão de peças, ele está completo. Agora falta a gente configurar principalmente a escala de marcha, que é o nosso caso aqui. Então, eu entrei aqui em qualquer parte do motor só para a gente entender um pouco da tabela de desempenho do nosso carro. Então, eu dei uma ampliada nessa tabela de desempenho para a gente entender melhor, para a gente não fazer as coisas sem consciência, né? Lógico que a gente não vai precisar desses conceitos mais complexos, mas é bom a gente entender um pouco, né? Então, você está vendo ali que aquela linha rosa, ela representa o torque e a linha amarela, ela representa a potência. Nessa tabela de desempenho, nessa faixa amarela que eu marquei aí, representa a potência. Essa faixa azul representa o torque, que são os mesmos números da potência. E essa faixa verde representa o RPM, que é a rotação do nosso motor. Você vai entender muito bem isso aqui, recomendo você repetir algumas vezes para você entender mais ainda. Agora a gente vai decifrar o que esse gráfico está mostrando aqui para a gente, que dá para a gente utilizar nas nossas configurações de escalas de marcha. Lembrando que eu nem olho isso aqui, porque eu só quero trazer isso aqui para você entender como que funciona essa relação de torque, potência e RPM. Então, quando essa linha rosa de torque, ela cruza com a linha amarela de potência, isso indica o momento em que o motor está na sua faixa ótima de RPM. Esse é o momento em que o motor faz menos força para gerar potência, para ele entregar a potência máxima do carro. Então, sabendo disso, em toda essa região vermelha que eu marquei aí, antes desse cruzamento da linha rosa com a linha amarela, significa que o motor ainda não está na sua faixa ótima de rotação. O motor ainda está, digamos, sofrendo até chegar na sua rotação ideal. Que nesse caso desse carro aqui, deve estar ali na casa de 6.500 RPM por aí. Dá para a gente descobrir, eu vou te mostrar depois. Então, dá para a gente ver ali, olhando, você está vendo que a rotação começa no zero, ali no meio tem 5 e no final tem 10. Então, dali dá para a gente ter uma média que na casa de 6.500 é o momento que o motor está girando na sua faixa ótima. E se você observar agora nessa setinha, dá para a gente ver que o Forza está indicando que é na casa de 8.500 giros, porque ali no final a gente tem 10 e no meio ali entre o 10 a gente tem o 8 e o 9. Então, ali na casa de 8.500 giros por aí, a gente já vê que está começando a cair. Então, baseado nessas informações, a gente sabe que o nosso carro, quando ele chega ali na casa de 6.800 RPM, ele já está na faixa útil. E quando ele chega ali na casa de 8.500 RPM, ele já começa a perder potência. Ou seja, a faixa útil que a gente consegue aproveitar o máximo de desempenho do nosso carro é entre 6.500 giros até 8.500 giros. Essa é a faixa útil que a gente deve manter a escala de marcha. A gente tem que manter a escala de marcha dentro dessa faixa útil para a gente aproveitar o máximo de potência do nosso carro. Basicamente é isso. Então, baseado nessas informações, eu já posso ver que eu não posso deixar uma marcha minha abaixo de 6.500 giros. E eu não posso, por exemplo, na hora que eu for trocar de marcha, se eu deixar a rotação passar de 8.500, no caso desse carro aqui, ele perde potência. Então, assim eu perco o desempenho. Se você for um perfeccionista e quer saber mais sobre essa questão de faixa útil de rotação do motor, e quer saber mais detalhado e bem mais preciso do jeito que os viciados fazem, tem outras formas aqui também. Agora você vai ver por que eu falo tanto para o pessoal que o Forza Horizon deveria ter um dinamômetro para a gente saber certinho aqui qual é a curva de torque e potência, a faixa ideal de rotação do motor. A gente vai fazer um dinamômetro aqui improvisado. Nesse exemplo que eu vou te trazer agora, é muito importante a gente olhar a potência e o torque do nosso carro quando você entra lá na sua garagem e apertando a setinha direita, o analógico direito, você pode ver as informações de potência e torque. É bom você anotar, no nosso caso aqui, meu carro tem 637 de potência e de torque ele tem 592. Então, o que a gente vai fazer com essas informações que a gente anotou? Quando o nosso carro chegar a 592, que é o máximo de torque dele, a gente anota em qual RPM ele estava quando ele atingiu 592 de torque. E quando ele chegar na potência máxima dele, que é 637, a gente anota o RPM que ele chegou nessa potência máxima. Então, baseado nessas informações, o espaçamento entre o torque máximo e a potência máxima, ali no meio tem uma faixa de giro ideal. Então, a gente vai saber qual é a faixa de giro que está entre o torque máximo e a potência máxima. É nesse espaço entre o torque e a potência que a gente vai manter a nossa escala de marcha ali dentro. Então, a teoria é a mesma do primeiro exemplo que eu te mostrei, só que essa forma aqui é mais detalhada. Então, a gente está aqui fora do mapa e a gente vai simular um dinamômetro. Só para quem quer saber essa curiosidade mesmo, tá? A gente não faz esse procedimento na hora de configurar, mas é só por fins didáticos mesmo que a gente está aprendendo aqui sobre essas configurações. Pode ser na rua, qualquer lugar, mas eu vou fazer mesmo. É lá no modo rivais, nas corridas de arrancada aqui do Forza. Selecionar a nossa classe aqui, que é classe A. Então, estamos aqui no modo rivais de corrida de arrancada. Você pode fazer esse método em qualquer lugar, beleza? Aqui a gente vai ativar a telemetria. Lembrando que já tem vídeo de dicas de configuração de controle para você saber ativar a telemetria e outras configurações, beleza? É importante aqui, quando a gente ativa a telemetria, jogar a quarta marcha. E o que a gente vai ficar olhando aqui? Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ficar de olho no torque máximo e na potência máxima. Primeiramente, a gente vai olhar o torque máximo. Quando o carro atingir o torque máximo, a gente vai anotar em quantos RPM ele estava naquele torque máximo. E quando ele chegar na potência máxima, ali próximo de cair a potência, a gente vai anotar novamente o RPM máximo. Então, entre o intervalo do torque máximo e a potência máxima, a gente tem a faixa útil de rotação do nosso motor. Então, eu vou começar a acelerar aqui. Aí ele vai atingir o torque máximo. Aí depois, passa um pouquinho, ele atinge a potência máxima. O pessoal clipe essa parte, quem é detalhista, que eu acho muito difícil, para anotar essas informações. Então, eu vou clipar essa parte aqui e a gente vai fazer uma análise. Então, a gente vai fazer uma análise desse replay aqui. O que a gente vai fazer? Quando o nosso carro atingir o torque máximo, que é de 592, a gente vai anotar o RPM. E quando ele atingir a potência máxima, que é de 637, a gente vai anotar qual que é o RPM que ele bateu essa potência máxima. Beleza? Então, eu vou dar um play aqui. Aí eu vou pausar na hora que ele bateu o torque máximo nosso, que é de 592. Vamos lá, está chegando. Está chegando o 592. 592,5 de torque. Quantos RPM ele bateu aqui? 6.000. Vou arredondar para 6.400 RPM. Agora, a nossa potência máxima é de 637, né? E ele está 538 ali ainda. Então, quando ele bater 637, que é a potência que o Forza mostrou para a gente, que é a máxima desse carro, a gente anota o RPM. Então, vamos dar o play aqui. Aí, quando ele bater 637... Olha lá, ele bateu ali. Deixa eu voltar. Foi rápido, né? Quando ele... Olha ali, 637. Ele atingiu a 8.400 RPM. Então, a gente chegou a essa informação aqui. O nosso carro não pode ficar com a rotação abaixo de 6.400 e ele não pode passar de 8.400. A faixa ideal de rotação do nosso carro é na casa de 6.000 a 8.000 giros. Então, a gente tem que escalonar a nossa marcha, onde ela não pode ficar menos de 6.400 RPM. E na hora da troca de marcha, a gente não pode passar muito de 8.400 RPM. Olha só, essa primeira introdução, ela é bem chatinha, mas ela é importante você saber para você ter consciência do que você está mexendo aí. Mas ela, a gente nem utiliza aqueles métodos lá para a gente fazer as configurações de escala de marcha do nosso carro. É bem simples. Mas aquela teoria ali serve até para simulador de corrida, tá? Depois que você colocou as peças no seu carro, agora resta a gente saber para que finalidade a gente vai utilizar esse carro. É para corrida de circuito, corrida de velocidade? É para arrancada? É para velocidade máxima? Eu vou dar um exemplo aqui de modo online. A gente sabe que no modo online cai corrida de circuito e corrida de velocidade ao mesmo tempo. Ou seja, eu preciso de um carro que tenha uma aceleração bacana e que ele tenha velocidade final também para quando cair em corrida de velocidade. Então, a gente vai fazer a configuração baseado nessas necessidades. Você pode apertar o botão Start, vai aqui no Online, entra aqui no Rivais. Você vai escolher a categoria que você gosta, né? A gente pode estar fazendo uma escala de marcha para corrida de rally, cross country, arrancada ou corrida de rua também. Eu vou focar em corrida de velocidade, mas a teoria é a mesma para o que você quiser fazer, beleza? Vamos imaginar que eu quero levar esse carro para uma corrida de velocidade. Eu vou escolher, por exemplo, essa pista aqui, que é uma pista, eu acho que é uma das pistas que tem a maior reta do modo online atualmente. Porque no modo online não cai colossos e nem golias. Então, a pista que a gente precisa de uma certa velocidade é essa pista aqui de Riviera. Então, eu vou configurar a escala de marcha do nosso carro para essa pista aqui. E mesmo configurando aqui, ele vai ser bom para corrida de circuito também, beleza? Então, eu vou entrar e vou selecionar o nosso carro que a configuração é classe A. Vamos aqui com ele. Então, estamos aqui na parte de configuração. Vamos entrar aqui para a gente ver como é que está a escala de marcha que está uma bagunça, né? A gente vai organizar isso aqui e está uma bagunça de propósito. Lembrando que cada carro tem sua classe ideal, beleza? Eu vou deixar na descrição aí a lista de dicas, tem a configuração de tunagem para você identificar qual é a classe ideal de cada carro. Porque você não pode chegar aqui e entupir peças do carro. Esse jogo aqui é um jogo de corrida de estratégia, tá? Então, você, por exemplo, se eu botar esse carro aqui na classe S, ele já não vai ter aderência suficiente para segurar nas curvas. Então, a classe ideal desse carro aqui é classe A. Mas esse conteúdo vai estar em outro vídeo para você, beleza? Aqui o nosso foco é a escala de marcha. Eu vou até mostrar para você outros modelos de carros que a gente não pode colocar a transmissão porque não vai deixar. Porque a transmissão em alguns carros sobe muito o nível do carro. E às vezes a gente vai ter que colocar uma transmissão ruim que vem uma escala de marcha um pouco bagunçada. Aí vai depender mais da nossa habilidade para segurar o carro. Mas beleza, vamos ver aqui como é que está primeiro a arrancada do carro para a gente ver se a gente vai ter que mexer pelo menos na primeira marcha. Eu gosto de olhar primeiro a primeira marcha. Vamos ver como é que está a arrancada do carro. A arrancada está boa. Se estiver ruim, a gente regula aqui. Então, vamos lá. A gente sempre segura o acelerador antes de largar, né? Aí a gente vê aqui, ó. Ó, já vi que ele já começou cortando o giro, né? Já começou cortando o giro. O carro não pode começar cortando o giro porque ele perde tempo. Agora eu vou te dar outro exemplo de primeira marcha que geralmente aparece em alguns carros. Que é um carro que tem uma primeira marcha muito fraca. Vamos lá. Vou te dar um exemplo agora de marcha que é fraca, né? Olha só. Fraco, fraco, fraco. Até ele chegar lá na rotação. Você está vendo que ele começa numa rotação muito ruim, né? Ele não começa numa faixa ideal de giro. Então, você viu que o nosso carro começou muito fraquinho, né? Você pode mexer aqui, ó, nessa transmissão final. Está vendo aqui onde está a rosa? Você pode aumentar para aceleração. Assim a gente vai ter mais aceleração. Ou você pode mexer na primeira marcha, aumentando aqui a primeira marcha também, ó. Aí eu gosto de regular a primeira marcha. Quando ela estiver do jeito que eu quero, eu já passo para as outras. Então, vamos ver aqui se ela já está com aceleração interessante. Vamos dar uma acelerada aqui. Deixa eu ver. Ainda está meio fraca, né? Eu vou aumentar mais essa aceleração aqui, cara. Eu vou achar a aceleração ideal aqui. Vamos lá. Você está vendo que tem que ficar mexendo ali, né? Tem que ficar fuçando, ó. Aqui eu já gostei. Aqui ele já começou ali já puxando o carro. Essa aceleração que eu gostei. Então, você viu que a arrancada ali eu já gostei, né? Eu posso até aumentar um pouquinho aqui. Você não pode deixar cortar giro, tá? Eu até aumentei um pouco aqui. A segunda marcha, ela aparentemente está legal. Mas se você quiser subir um pouquinho, ela pode. A gente tem a terceira marcha aqui também, ó. Vou deixar ela aqui. Já essa quarta marcha, você está vendo que ela está meio bagunçada, né? A gente pode voltar ela para trás aqui, ó. Aí tem a quinta marcha que está pior ainda. Eu estou olhando bem naquele quadradinho que fica ali no cantinho, tá? Ó, você pode voltar a quinta. Aí você pode subir aqui de novo na quarta, voltar ela, tá vendo? Você está vendo que eu estou deixando um formato tipo escadinha? Você está vendo que quanto mais eu vou para o final, mais ela vai diminuindo. A sexta marcha, a oitava marcha, né? Esse carro tem oitava, vai até oitava. Ela não está legal. Quando eu subir de sétima para a oitava marcha, você está vendo que o giro vai cair. O giro vai cair lá para baixo. Lá de novo para baixo. Só que quanto mais velocidade eu estou tendo no meu carro, mais pressão aerodinâmica que eu estou gerando nele, eu vou precisar de mais força. E para eu ter mais força, eu preciso estar com a rotação alta, entendeu? Por isso que a gente vai subindo aqui, ó. Você está vendo que ali a gente tem a tabelinha de velocidade e aceleração. Então, quanto maior a marcha, mais aceleração eu preciso. Então, eu não posso deixar aqui embaixo, ó. Porque senão, quando eu subir da sétima para a oitava, ele vai cair a aceleração lá para baixo. Aí ele vai ficar fraquinho de novo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da terceira marcha, para não ficar estranho, né? Eu vou jogar a terceira marcha lá embaixo. A rotação dela está lá embaixo. Está fora da faixa ideal. Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui dessa escala de marcha terceira fraquinha. A primeira a gente arrumou, né? A segunda... Jogou a terceira. Morreu. Morreu. Estou acelerando tudo aqui, ó. Você viu que está fraquinha? Então, é por isso que é bom a gente deixar quanto maior a marcha, maior a aceleração possível, tá? Então, a gente viu que até a segunda marcha ela foi muito forte, né? Vou te dar um exemplo de uma segunda marcha muito forte. Se a gente deixar uma aceleração muito forte na segunda marcha, olha o que acontece. Você vai ver que o mal joga a segunda, ela já quer a terceira. Quer ver, ó? Ó, eu joguei a primeira. Joga a segunda, já quer a terceira. Então, isso não é bom. Imagine isso na corrida de circuito. Você está pulando marcha igual louco. Não é bom também, tá? Então, você tem que deixar equilibrado. Jogou a segunda. Puxa a terceira. Depois a quarta. Tem que ser bem gradual. Então, aqui, ó. Eu vi que a primeira marcha está boa. Eu posso até reduzir um pouco para ela subir um pouco mais gradual. A segunda marcha está com muita aceleração. Então, eu posso baixar ela um pouco, né? A gente viu que a terceira marcha está morta, né? A gente pode subir a aceleração da terceira marcha. Sobe. A gente sobe a aceleração da quarta. A quinta marcha já está bacana aqui, né? A sexta, a gente sobe aqui. A sétima. Aí, a gente tem uma oitava marcha aqui, que é o mesmo exemplo daquela terceira. Na hora que eu jogar a oitava, o carro morre. Então, é bom a gente subir ela para cá, ó. Sobe ela para cá. Aí, o carro está marcando ali 298. Aí, vamos ver o que acontece. Será que ele vai pedir mais? Vamos ver agora. Como eu quero esse carro aqui para corrida de velocidade, né? Eu não posso deixar ele impedir mais marcha, ó. Segunda. Terceira está boa. A quarta está boa. Muita aceleração, está vendo? Ó. Quinta. Já está pedindo a sétima. Estou vendo que a gente está com muita aceleração, né? Mas já está pedindo a oitava ali, né? Está vendo? Vamos ver se ele vai pedir velocidade. Eu acho que vai, né? Aqui a gente pode reduzir. Nossa, reduzir sem briscar na embreagem, né? Usar uma nova embreagem que eu podia. Ó, vamos lá. É só um exemplo, tá? A gente vai fazer as alterações necessárias aqui ainda. É bom você fazer isso aqui para ver se realmente a escala que você fez está boa, tá? Vou jogar o oitava. Vamos lá. Vamos ver aqui. Essa reta é muito boa. Aqui é na descida. Olha só. Estou vendo que ele quer mais. Dá para ver que ele quer mais, ó. Está vendo que ele curtou o giro? Ele está pedindo mais. Só que a gente deixou ele limitado, 298, né? Vamos colocar mais marcha aqui. Então, se a primeira minha está boa e o restante está bom também, aqui dá para a gente ver aqui que a partir da quarta marcha em diante, a gente está com muita aceleração, né? Ele está pedindo, pedindo, pedindo. E a gente viu que ele passa dos 300. Então, é só a gente voltar a oitava marcha aqui, ó. Volta ela e vai olhando ali o gráfico de velocidade. Está 336. Está um pouco exagerado, mas vamos deixar 336 para ele. Aí, você sobe para a sétima. Subir para a sétima, eu volto a sétima, porque eu quero deixar a sétima maior do que a oitava. Está vendo que a sexta está maior do que a sétima? Eu volto a sexta. Aí, depois eu volto a quinta. Aí, você vai voltando a quarta. Vai fazendo essa reculagem, está vendo? Vou voltar mais aqui a terceira. Volto a quarta. Sempre olhando naquela tabelinha pequena ali e eu deixo no formato estilo escadinha, né? Parece uma escadinha. Está vendo que eu deixei um formato estilo escadinha? Olha só. Sempre naquele giro ideal, né? Não está lá embaixo. Não está um giro embaixo, né? O carro sempre vai manter a aceleração. Está vendo o jeito que ficou? Aí, você pode vir aqui e regular da forma que você quiser. Ah, Muca. Meu carro, na pista que eu estou jogando, eu acho que ele consegue chegar a 340. Você pode baixar mais aqui e ir fazendo a regulagem. Está vendo que eu baixei a oitava marcha e ele bateu ali no gráfico 336? Ou seja, esse carro aqui, a potência dele consegue chegar até 336. O torque dele consegue empurrar ele até 336. Então, é bom eu subir aqui, ó. Eu subi mais aqui, está vendo? 337.9. Estou vendo que é a máxima desse carro. Eu posso subir aqui mais para ver. É, 337.9, né? É a máxima que ele consegue. Aí, eu procuro aqui, ó, 337.9. Aí, eu posso regular aqui, ó. Deixar ela bem reguladinha. Naquele formato escadinha, tal. Está vendo, ó. Ó, o tanto ficou organizadinho ali, ó. Está vendo? É dessa forma aqui que você tem que fazer. Achou a primeira marcha? Achei. Beleza. O carro está acelerando bem na primeira. A arrancada está boa. Está puxando o carro. Não está cortando giro, ó. Ó, a segunda. Tudo certinho, ó. Bonito. Não está cortando giro. Não tem marcha morta aqui. Está vendo? Ó. De boinha até está passando o meu rival aqui, ó. Está passando o rivalzinho. Ó, chegou de sexta aqui. Nem pediu a sétima, né? Naquela hora, eu estava pedindo quase a oitava aqui. Acelera. Vamos ver na prova de fogo ali. Vamos ver se ele vai pedir mais velocidade. Que eu acredito que não, né? Ele está mostrando que a máxima que ele consegue é 336, né? 336. Ó, está de quinta aqui, ó. De boa. O carro puxando, ó. Olha essa curva aqui. Nossa, quase que eu perco o Jack. Eu sempre perco ele, né? Ó, pediu sétima. 280, 290. Está vendo? Está na faixa ideal de rotação. Ó. De boíssima. Nem pediu a oitava, ó. Nem pediu a oitava. Então, a gente deixou aquele 330 e pouco lá. Para se caso, a gente pegue aí uma Colossus, uma Golias aí para brincar com os amigos, né? Mas você viu que nessa pista aqui, o máximo que ele pediu foi 300. Então, a gente colocando um 310 ali não é ruim não, tá? Você viu? Você viu que aqui está 337. E ele, no máximo que pediu nessa pista aqui foi 300. Eu posso aqui aumentar a aceleração, porque se eu aumento a aceleração, ele vai chegar mais rápido. Se eu coloco mais velocidade, ele vai demorar para chegar nessa aceleração. Eu posso, por exemplo, pegar a oitava aqui, ó. E subindo ela, se eu quiser, eu posso subir a oitava. Você viu ali que no gráfico ali no cantinho a oitava marcha sumiu? Ela foi para a sétima. Ou seja, o nosso carro agora está com 7 marchas e a máxima dele é de 322. Se você quiser, você pode fazer isso também, tá? Ou então, você pode voltar aqui a oitava marcha e deixar aqui alguma coisa para ele respirar. Então, vai de você, beleza? Tem carro que tem gente que sobe tudo aqui, ó. E coloca ele com 6 marchas agora. Nosso carro não tem mais a sétima ou oitava. Ele está com 6 marchas e a velocidade de 286. Aqui já não dá. Mas você pode, por exemplo, quer ver, ó. Eu estou aqui selecionado a sexta marcha, eu posso puxar a sexta marcha aqui para trás, tá vendo? Deu 330 a sexta. Aí eu regulo as outras aqui, ó. Regulo essa, regulo essa. Posso regular isso aqui, ó. Aí você está vendo? Nosso carro tem 6 marchas. Se você olhar naquele gráfico pequeno ali, ó. Tá vendo? Interessante, né? Você pode fazer isso aqui. Aí se você quiser, ah, não, eu quero 7 marchas. Eu quero... Vai na 7 marchas. Na sétima marcha, puxa ela. Aí você coloca mais velocidade em seu carro. Coloca 336 com 7 marchas. Ah, eu quero só 6. Vai lá na última marcha. Vai na oitava e puxa a oitava para a sexta. Aí naquele gráfico pequeno, o nosso carro tem apenas 6 marchas. E se você quiser testar para ver se está legal, não custa nada você testar. O jogo é seu. Vamos ver aqui como é que ficou com 6 marchas. Qual que vai ser a reação desse carro? Se ele vai limitar, o que ele vai fazer? Lembrando que é importante a gente fazer esses testes aqui, né? Para a gente não ter dúvida. Toda hora o meu relógio está brincando ali. Esse tipo de conteúdo é muito grande. Acho que já tem umas duas horas que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Porque a gente tem que trazer o melhor possível, né? Para a galera aí. Passa essa curva aqui. Vamos ver ali, né? Vamos ver se ele vai pedir marcha, né? Você vai pedir a sétima ou não. Você vai querer manter. A gente sabe que a velocidade máxima dele é 336, né? Eu nem sei qual a velocidade máxima que eu coloquei nessa configuração de 6 marchas aqui. Já pediu a sexta. Ele já pediu a sexta. Vamos ver. Se ele vai pedir a sétima marcha. Acho que eu coloquei 7, né? Ah, não. Eu coloquei só 6. Está vendo? Ele não pediu a sétima marcha. Ou seja, a gente fez um carro com 6 marchas. Então você escolhe. Se você quiser colocar 8 marchas lá cheio de aceleração ou 6 marchas que ele vai chegar naquela velocidade que você quer. Tem outra dica que é bastante interessante. Então ela vai servir como dica bônus. Vamos imaginar que eu copiei as peças desse Audi RS7 de algum amigo. Só que eu estou em dúvida da relação de marcha que esse cara está utilizando. Para quem não sabe, você pode copiar as peças de qualquer carro, de qualquer amigo ou pessoa que você achou a tunagem e achou legal. Você pode copiar as peças. Se você não sabe, vou deixar na descrição também nas dicas de Forza Horizon 5 para você saber depois como que você faz para copiar as peças. Aí vamos imaginar, cara, será qual é a relação que ele usou na primeira marcha? É muito simples saber. Você acelera a primeira marcha. Eu sei que a primeira marcha, a velocidade máxima é 65. Eu anoto. A segunda marcha, 100 km por hora. Eu anoto que a segunda marcha é 100. A terceira marcha, eu estou vendo que a máxima é 141 km por hora. Eu anoto essa informação até chegar na última marcha do carro. Muito simples. Aí você vai na sua configuração de tunagem e fica regulando aqui cada uma das marchas. Você regula a primeira até achar a velocidade máxima da primeira, regula a segunda até a velocidade máxima e assim por diante. Isso é muito bom até para carros que você só tem a relação de transmissão final. Você pode ver qual que a pessoa utilizou, sabendo qual é a velocidade máxima da primeira marcha e você regula aqui. Agora eu vou te dar alguns exemplos de situações que você vai ter que enfrentar. Para a gente fazer uma escala de marcha, óbvio, a gente tem que colocar uma transmissão de corrida. No caso desse carro nosso aqui, eu vou entrar aqui em transmissão. Esse carro aqui, a gente sabe que a classe ideal dele é classe A. Se você não sabe, dá uma olhada no vídeo de dicas que você vai saber porque a gente sabe que esse carro aqui, a melhor classe dele é classe A. Se você colocar na S1, ele não vai ser top. Esse carro é top classe A. Na classe S1, ele é ruim. Beleza? Então aqui a gente tem as transmissões, né? Esse carro aqui, ele está utilizando a transmissão esportiva. Transmissão esportiva, a gente só consegue mexer na transmissão final do carro. Se eu colocar aqui uma transmissão de corrida, esse carro vai para a classe S1. E esse carro aqui na classe S1 não anda bem. Então a gente coloca a transmissão esportiva para a gente colocar outras peças que nem motor. Porque essa peça aqui, ela sobe muito o nível do carro e não te dá margens para colocar outras peças. Que nem esse carro tem para-choque do Forza, esse carro tem um motosão forte, tem aerofólio do Forza, tem pneu leve, entendeu? Então a gente prefere colocar uma transmissão, uma transmissão que não dê para a gente fazer aquela configuração. Por sorte, esse carro aqui, ele tem uma transmissão até legal. Só que tipo assim, a gente vê que a primeira marcha aqui, ela está um pouco fraca. E a segunda marcha aqui, o restante, já tem um pouquinho mais de aceleração. Ou seja, se eu quiser aumentar a aceleração desse carro, eu aumento a transmissão final aqui para aceleração. Mas sabe o que que acontece? Esse carro vai perder velocidade final. E se eu colocar esse carro aqui com mais velocidade final, esse carro perde a aceleração. Então você tem que achar o equilíbrio nesse caso aqui. E essa transmissão aqui, até que ela está organizadinha, né? Tem umas transmissões esportivas que vem, que a primeira marcha é uma porcaria. Eu tenho aqui, por exemplo, esse Subaru aqui, que ele é um carro muito bom na classe A. Só que não dá para colocar transmissão de corrida, porque senão ele sobe para a classe S1. E ele não é bom na classe S1. E esse carro aqui, olha só que interessante. Esse carro aqui, se eu colocar a transmissão esportiva, ele sobe para a S1. E a de corrida também sobe. Então esse carro tem que utilizar a transmissão original. Então são carros assim que às vezes não vai dar para você fazer configuração nenhuma. E se a gente olhar aqui nas configurações de tonagem desse carro, como ele não tem transmissão nenhuma, não dá para a gente mexer em nada. E olha essa quinta marcha aqui, eu acho que o Forza faz isso de propósito. Ele jogou a quinta marcha numa aceleração muito alta, aí depois na sexta a aceleração do carro cai lá embaixo de novo. Ainda bem que esse carro tem um desempenho, uma aceleração bacana. E olha que a máxima dele é de 288 km. Então ele chega na casa de 280 km e aquele Audi chega na casa dos 300 e pouco. Então esse carro aqui ganha na aceleração, mas perde na velocidade final. A gente poderia reduzir aqui a transmissão final desse carro para ele ter mais velocidade final. Só que o Forza não nos permite porque senão ele ia para a classe S1 e na classe S1 esse carro é ruim. Então você vai encontrar várias situações como essa aqui e vai depender da sua estratégia e experiência de jogo. O nosso Audi RS7 tem várias opções de transmissão. Algumas ele sobe, que nem essas com sete marcha aqui. Ele vai para a classe S1 e esse carro não dá na classe S1. Ele não tem aderência suficiente, dá para ver isso no vídeo de dicas. Não dá para colocar seis marchas. A gente coloca a transmissão original, dá para ver que ele dá uma certa piorada ali na questão de manobra. E talvez isso aqui não dá para a gente fazer nenhum tipo de ajuste. Essa transmissão esportiva aqui só dá para mexer na transmissão final. Então não é muito interessante, principalmente se a transmissão dele não estiver muito organizada. E aqui a melhor opção que a gente tem é a transmissão de corrida para esse carro. Porque aí já dá para a gente fazer algumas alterações. Então pelo menos esse carro tem essa opção. Esse vídeo deve ter ficado muito grande, mas a minha intenção é ajudar você. Beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima.